Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Pai de Jesus, estamos na presença do nosso Deus, neste dia em que Jesus cura um cego. A Palavra de Deus vai nos dizer. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Bethsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Queridos irmãos e irmãs, o cego não consegue ir até Jesus por suas próprias forças. É conduzido. Nós também, muitas vezes, somos conduzidos a Jesus. Fomos conduzidos a Jesus. Os nossos evangelizadores nos apresentaram Jesus. Jesus, como bom pastor, tomou a cada um de nós em suas mãos. Assim como ele tomou este cego. A Palavra de Deus vai dizer que Jesus pegou o cego pela mão. Levou-o para fora do povoado. Jesus não quer espetáculo. Jesus cura aquele homem de forma discreta. Ou seja, Jesus toma-o pela mão e leva para fora do povoado. Porque não quer ser visto apenas como alguém que realiza milagres, um tal maturbo. Jesus é o Senhor. Jesus é o Messias. E a Palavra de Deus vai nos apresentar ainda. Cuspiu nos olhos dele. Colocou a mão sobre ele. E perguntou. Estás vendo alguma coisa? Jesus tem paciência conosco. Jesus caminha ao nosso lado e aos poucos. Assim como os discípulos. Aqui nós vemos também o caminho de se pular. Assim como os discípulos, ele vai se revelando e vai se mostrando na nossa vida, na nossa existência. Para que possamos acolhê-lo no nosso coração como verdadeiro Deus, como verdadeiro Senhor. Jesus fala ao nosso coração pessoalmente. A Palavra de Deus vai demonstrar que aquele homem não via ainda claramente. Mas no caminho do discipulado, aquele homem vai crescendo na sua fé. Vai percebendo a realidade como tal. Até o ponto que Jesus vai aos poucos, tocando, curando e toca mais uma vez aquele homem. Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele. E ele passou a enxergar claramente. Ficou curado. E enxergava todas as coisas com nitidez. Neste mundo tão conturbado com doutrinas e ideologias, até mesmo contrárias à fé, Jesus, na intimidade, vai se revelando a cada um de nós. Podemos pedir a Jesus, a cada dia, que nos ilumine pela graça do Espírito Santo. Para curar toda a cegueira espiritual. Para cair as escamas que impedem os nossos olhos de percebermos a verdade. E percebemos que Jesus é o caminho, que Jesus é a vida, é aquele que nos ama. É aquele que nos chamou a uma intimidade. E aquele homem recebe uma missão. É enviado para a sua casa. Jesus diz ainda na palavra, Jesus mandou o homem ir para a casa. Ele disse, não entres no povoado. Talvez uma situação antiga. Jesus faz nova todas as coisas. Talvez aquela vivência no povoado o escravizasse. Talvez aquela vivência no povoado possa, para nós, numa leitura mais espiritual, podemos dizer assim, a situação do passado. Jesus cura aquele homem e envia novamente aos seus. Meus irmãos e minhas irmãs, que possamos pedir a nosso Senhor, que uma vez curados de nossa cegueira espiritual, possamos testemunhar a verdade do reino de Deus. Possamos distinguir com nitidez, com sabedoria, aquilo que convém e aquilo que não convém. Possamos pedir a nosso Senhor o dom do discernimento, para sabermos aquilo que provém do seu amor e aquilo que não provém do seu amor, que nos afasta da sua presença e que nos coloque em trevas, na escuridão. Jesus veio para curar, para restaurar a nossa vida. Ele é a luz do mundo. Em outro evangelho, Jesus vai nos dizer, Vós sois a luz do mundo, Vós sois o sal da terra, Vós sois aqueles que foram enviados para anunciar a boa nova no reino de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.